Eu sou a Maria Eloísa, eu tenho 9 anos, vou fazer um som do TJCast, o sol, vou tentar acompanhar eles. Eu sou a Maria Eloísa, eu tenho 9 anos, vou fazer um som do TJCast. Eu sou a Maria Eloísa, eu tenho 9 anos, vou fazer um som do TJCast. Eu sou a Maria Eloísa, eu tenho 9 anos, vou fazer um som do TJCast. Eu sou a Maria Eloísa, eu tenho 9 anos, vou fazer um som do TJCast. Eu sou a Maria Eloísa, eu tenho 9 anos, vou fazer um som do TJCast.